É extremamente estranho pra mim gravar num cenário diferente como esse, né? Totalmente diferente do padrão. Eu acredito que pra vocês é mais ainda. O negócio é que eu sempre tô na correria e principalmente na sexta-feira eu tô na loucura e tal. Esse aqui é o escritório do meu pai, né? Pra você que não sabe. Mas eu não posso deixar de interagir com vocês porque tem algumas semanas já. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora Tudo Bom com você que tá assistindo. Então eu tô muito bem, espero que com você também esteja. Hoje eu tô de volta aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje eu tô aqui num cenáriozinho diferente e tal. Eu já gravei aqui várias vezes, padrão. Mas hoje eu tô trazendo mais um vídeo respondendo uns comentários que tem algumas boas semanas que eu não faço. Eu acho que mais precisamente umas duas. Nas últimas duas sexta-feiras não teve nada. E é claro, além de tudo foram milhares, sim, milhares de comentários. Porque pra você ter ideia, na última semana deve ter tido aproximadamente uns 5 mil comentários no geral no canal. Porque só o vídeo de quinta-feira ali tá com quase 100 mil visualizações. E muito obrigado, né? Então eu já queria pedir que você clicasse aí no like, que é muito importante e vai me ajudar demais na divulgação. E se inscreve aí no canal pra você não perder nenhum vídeo que foi postado aqui, é vídeo quase todo dia, né? João, você acha que a décima temporada será a última? Será que o Rick irá voltar nela? Então, comentáriozinho até que interessante porque quando confirmou a décima temporada eu até comentei sobre isso. De que ela pode ser a última. Nada impede, né? Porque não sei até quando a série vai conseguir aguentar a queda de audiência. Pode ser que suba, sei lá. Mesmo assim, a série é ainda das maiores fontes de renda da MC. Então eu acho que eles não têm muita previsão de parar tão cedo. E você perguntou aí também se eu acho que o Rick vai voltar na décima. Então, existe uma possibilidade grande. É o que seria mais louco, é o que a maioria dos fãs pede. E também eu acho que pra fim de audiência seria algo muito bom, entendeu? Então, é óbvio que eu não sei, mas na minha opinião vai mais do ator, né? Eu acho que se ele decidir voltar, se ele quiser, já que ele arrependeu de ter saído, quem sabe? João Victor, será que teremos a décima primeira temporada? E depois dos Sussurradores, quem serão os vilões? Bela pergunta, uma décima primeira temporada já é um negócio assim mais complicado de se pensar. Até porque confirmou a décima, mas a gente nem tem confirmado quando que vai começar a gravar. É um negócio assim meio que incerto, então a gente tem que esperar. Vai saber de décima primeira só no final do ano, entendeu? Alguma coisa assim. Agora, em relação aos Sussurradores, eu fielmente acredito que esse conflito deles vai ser resolvido na décima temporada. Eu creio que o arco deles vai acabar nesse momento. Vão morrer todo mundo, sei lá, né? Igual acontece nos quadrinhos ou parecido. Falando relacionado a novos vilões, a gente não sabe. Mas seguindo os quadrinhos, se for seguir os parâmetros, não tem novos grandes vilões do mal que querem matar todo mundo. No caso, nos quadrinhos acontece a nova ordem mundial. Eles vão pra um grupo imenso com mais de 50 mil pessoas, se eu não me engano. E começam conflitos internos de civilização já. Então é uma coisa já diferente, mais evoluída. Você vai em São Paulo ver o Carl? Primeiro, se escreve Carl, né? Mas se pronuncia Coral, né? Tipo coral, um negócio assim. Mas essa é a maior pergunta da última semana. Foi confirmado que vai ter The Walking Dead Con, que vai ser lá em São Paulo, se eu não me engano. E vai ter a presença confirmada de Chandler Riggs. Olha que coisa louca. Primeira vez do ator que fez o Carl no Brasil. A gente que sente muita falta dele na série vai poder conhecer pessoalmente, tirar foto e tudo mais. Eu tô fazendo propaganda pro negócio sem eles terem me pagado nem me dado o ingresso. E a pergunta é se eu vou, né? Muita gente quer saber. Então, até segunda ordem eu não tenho muita previsão. Até porque o ingresso é muito caro e pelo que eu vi tá esgotando muito rápido. Mas se você for me perguntar se eu quero, claro que eu quero. Quero demais, assim. Conhecer, tirar foto, passar minha impressão pra vocês. Sei lá, se der tempo de conversar um negocinho. Não sei, espero, né, que dê certo. Vamos ver aí mais pra frente. À medida que eu conseguir alguma atualização quanto a isso, eu passo pra vocês. E eu queria aproveitar pra saber o que vocês acharam disso. Coloque nos comentários quem já tem ingresso, quem vai. Coloca aí, eu quero saber. João Victor, por que você não faz vídeos sobre os Vingadores? Sobre filmes esperados pra 2019 até voltar à décima temporada. Seria bem legal, pois estou ansiosa pra ver o Ultimato. E eu também estou extremamente ansioso pra ver Vingadores Ultimato, que é o último filme dos Vingadores. Eu gosto muito de falar sobre esse assunto. Já fiz alguns vídeos, inclusive, quando eu assisti Vingadores Guerra Infinita. Eu fiz um vídeo, mas não deu muita visualização, até porque o conteúdo do canal é mais segmentado. Mas eu tenho muita vontade de abrir, assim, assim, quando lançar, possivelmente fazer uma análise. Só que isso depende muito de vocês, se vocês querem uma análise disso, se vocês querem que eu fale disso. Eu posso falar até antes, se ia aparecer muita gente pedindo. Então, coloquem nos comentários que é com base neles que eu vejo, entendeu? Como assim o zombie tacou a faca no Jesus? Eles fazem esse tipo de coisa? Eu não sabia que existia pessoa, assim, que não sabia que existia suador. Tá, pra você que não entendeu, entendeu? Não são zumbis que fazem isso. É engraçado. Mas, no caso, esse aí é um novo grupo que está sendo introduzido. Eu creio que você deve estar meio atrasado nos episódios. Que eles se vestem de zumbi, entendeu? 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 Espero que tenha entendido, né? Porque é complicado. Mano, eu acabei de ver um trailer internacional. A Carol atirando na cabeça da Lídia e a Maggie perto. Que que é isso? Você prevê o futuro? Filho, me conta, me mostra esse trailer internacional aí. Mas, eu tô perdido aqui, gente. Vocês estão entendendo o que que tá acontecendo? Ele conseguiu o conteúdo antes dele ser gravado, entendeu? Porque não começou as gravações da décima temporada ainda. Então, ele já tem o conteúdo pronto, editado e... Rapaz, você tá acima do patamar. Vai juntar as duas séries. Fear the Walking Dead e The Walking Dead. O bom que o Morgan vai voltar. Precisa de nomes de peso para a próxima temporada. Infelizmente, o Rick só volta na décima segunda, depois dos filmes. Mais um diretor de cinema, no caso uma, que sabe de tudo e prevê o futuro. Que loucura. Esse pessoal que é inscrito aqui no canal, eles estão me dando um suporte muito grande. Porque agora eu posso falar com propriedade. Porque você já passou a informação que tá confirmado que The Walking Dead vai juntar com o Fear. E vai acabar com o dinheiro da MC, né? Porque ela ganha dinheiro com as duas. A MC não tá nem aí pra dinheiro, né? Olha que louco. Eles mudaram de atitude. Que loucura. E também que o Rick vai voltar na décima segunda. Tá confirmado a décima segunda. Então, meu Deus. Gente, hoje esse vídeo aqui tá assim, ó. Fora do comum. Uh! Que que é isso? Eu vou até embora ali. Eu vou até sair aqui. Tomar um ar. Já volto. Mas brincadeiras à parte referente a esses dois últimos comentários. Não, não vai acontecer isso da Carol matar a Lydia e a Maggie V. Até porque não tem nada gravado mais. Vai começar a gravar só lá pra maio. Não sei. Em relação a esse comentário agora, a gente só tem confirmado a décima. Não tem confirmado a décima primeira. Quanto mais uma décima segunda. Nem sabe quando o Rick vai voltar. E piorou que Fear vai juntar com The Walking Dead. O que eu acho muito improvável. Não vai acontecer isso. Justamente porque são duas séries que dão muito dinheiro pra MC. Fear tá crescendo muito. The Walking Dead vai continuar. Então, eu falei demais, né? O que vale é o que foi dito em inglês. Acabou. Não tem nem o que conversar. Ele tá falando aqui em relação àquela dublagem errada. Da versão português do último episódio. Que falou de Ohio e tal. Que só vale o inglês. Que ali não vale nada. Então, quer dizer, então, que o pessoal daqui do Brasil não só traduziu errado, como colocou conteúdo lá. Colocou o raio, colocou a mulher desesperada, né? E coincidentemente é parecido com os quadrinhos. É o mesmo local nos quadrinhos. Coincidentemente, né? Então, é tudo coincidência. Na verdade, é a tradução brasileira que errou. E desculpa, mas isso não desce não, filho. Eles sabiam de alguma coisa quando colocaram aquilo. Foi intencional sim, eu acho. E, assim, não sei a opinião de vocês, mas no geral, eu tô achando a cada dia mais que The Walking Dead vai caminhar pra essa nova ordem mundial. Mas que a gente só vai ver um pouquinho disso na próxima temporada e não vai ser introduzido ainda, porque tem conflitos sorradores pra resolver. Será que Padre morre dessa vez? Você fala do Padre Gabriel, né? Então, se por um acaso, por ventura, seguir os quadrinhos, seguir os padrões, o planejamento é que aconteça uma morte dele aí, mais pra frente. Não posso falar quando, nem como e tal, porque o pessoal que não quer ver spoiler nesse vídeo vai reclamar, entendeu? Mas, pelo menos, nos quadrinhos ele acaba morrendo de uma forma até que meio feia, né? Eu não sei na série como eles vão adaptar isso. Eu acho que vai ser igual. E eu separei esse último comentário aqui porque ele é mais extenso e explica algumas coisas bem interessantes. Vamos lá. A Anne levou o Rick. Na oitava temporada, o Negan viu a Anne chamando o helicóptero. Quem sabe o Negan conte pra geral a respeito do helicóptero e que o Rick pode ter sumido com ela e o Padre sabe que ela falava de A e B. Então, é. Ela, pra você que não entendeu muito bem, tá falando de uma possibilidade que pode acontecer nessa décima temporada dos personagens tirarem a conclusão de que o Rick pode ter sido levado, de que ele pode estar vivo. E explicando melhor, isso aí seria uma somatória de informações. Ou seja, o Padre é o único que sabe do A e B lá, ele sabe. O Negan sabe do helicóptero, é o único que sabe, tem uma noção também. Tiveram outros personagens que viram helicóptero, essas coisas. Então, pode ser juntada a informação junto com o rádio. Eles podem tirar uma conclusão e ir atrás, quem sabe. A gente cria teoria nesse momento, né? Porque é o que a gente pode fazer, já que não saiu nada e não tem nada sendo produzido ainda. Inclusive, é uma coisa que muita gente tinha me perguntado. Quando que vai começar a gravar The Walking Dead agora, João Vê? Eu tenho falado isso em vários vídeos justamente pra atualizar quem tá meio perdido. Geralmente, começa a gravar no dia 1º de maio. Nos dois últimos anos foi assim. E nesse ano, não sei. Já que aquele tour lá pelos estúdios, lá que tá sendo promovido, que eu fui no terceiro dia, inclusive, tá aí no canal. Ele foi prolongado, ele foi prolongado até junho. Ou seja, vai ter gente visitando os estúdios até junho. E a gente pensa, será que eles vão estar visitando enquanto vão estar gravando? É estranho, é especulação. Mas então foi isso. Eu queria pedir muito que você clicasse aí no like, que é muito importante e vai me ajudar demais na divulgação. Se inscreve aí no canal pra você não perder nenhum vídeo que for postado aqui. É vídeo quase todo dia. Segue nas redes sociais, estão todas aí embaixo na descrição. E é isso aí. Um abraço. Fui!